Extremamente desagradável, extremamente desagradável, extremamente desagradável. Com Solverde.pt são muitos anos. Eu sei, eu sei de que é que vocês estão à espera e é por isso que vamos falar do Congresso do Chega. Não, não é nada. Vamos falar de outro sítio onde também se fizeram promessas difíceis de cumprir. Cristina Talks. Desde já peço desculpa pela qualidade do áudio e peço sobretudo às fãs da Cristina que filmam os Cristina Talks para da próxima vez levarem material profissional. É o mínimo que podem fazer, não é? É claro, para me ajudarem no meu trabalho. Por favor, também não me facilita. Querem fazer alguma pergunta? Sim, sim. Então quero. Eu quero saber se... É a única pergunta que eu tenho para te fazer. Ok. Que é se isto mudou a tua vida. Ora, Inês, sinceramente mudou, eu percebi-me que também se faz parte daquele exército de gente que devia dizer estas coisas à Cristina. Alguns de vocês mandam-me mensagens que me assustam. Tenho aqui algumas. Uns disseram, Cristina, fui, fui ver, fui a Guimarães, fui ao Altice e mudei a minha vida toda. Separei-me, deixei o meu trabalho, fui em frente. Vocês sabem que eu estou a dizer a verdade. E eu fico muito assustada. Porque eu não quero que vocês se separem, que deixem o trabalho, que façam nada disso. Mas se calhar pode acontecer. Sim. É verdade. O que tens a dizer? É que também eu fiquei com vontade de arranjar problemas na minha vida, como esta gente que se separou por impulso depois do Cristina Talks segundo mar. E ainda hoje está a ligar ao ex-marido a dizer-se, António, por favor, aceita-me de volta. Eu precipitei-me. Eu enganei-me, António. Eu saí muito entusiasmada daquela manhã, mas depois passou-me. Também eu tomei uma má decisão, que só agora me apercebi que foi por influência da Cristina. Se hoje vocês conseguirem sair daquela porta mais felizes, tranquilos, a perceberem que estiveram três horas bem, com algo novo, que mexeu ou não comprou-se. Se não mexer, também não faz mal nenhum. Isto não mexe nada com a Joana Marques e ela vai encher o altice para brincar com isto. E portanto, serviu-me para alguma coisa. Serviu-me para alguma coisa e foi assim que eu passei a ser oficialmente uma pessoa cuja vida mudou, percebam agora, por causa da Cristina Ferreira. Obrigada, obrigada, Cristina, obrigada. Agora há um problema. Eu vou pisar o mesmo palco que a Cristina pisou, sim senhora, mas eu acho que estou a fazer tudo errado. É que eu ando a preparar o espetáculo. Ah é? E então, o que é que tem a ver? E pelos vistos não é suposto. Ainda nem começou e eu já estraguei tudo. Ainda ontem, quando aqui cheguei, a equipa te perguntava-me. Já sabes o que é que vais dizer? E eu, não. Foi assim em todas. Eu nunca preparei o que é que ia dizer. Eu nunca soube com antecedência o que é que ia dizer. Eu sempre disse aquilo que naquele momento eu estava a sentir. Todas as histórias até hoje foram o fim daquilo que eu estava a fazer. O que parece que não explica muita coisa. E torna ainda mais milagroso aquele aparecimento da santa no sapato. É que se não fosse isso, a Cristina não tinha nada para dizer naquele dia. Será que nos testes da escola ela também usava este método? Que é estudar geografia? Não, não. Eu gosto é de sentir. Gosto de dizer o que se sinto no momento. O que os países me dizem. Se tiver que dizer que a capital da Noruega é Minsk, paciência. Foi o que senti que estava certo naquela altura. E as pessoas que aqui estão foram todas convidadas só esta semana. Eu sei que é loucura. Eu sei que isto não se faz, mas é a maneira de se fazer. E sempre o fiz assim. Para que as pessoas não tenham muito tempo para pensar. Ah, claro, não pensem. É o melhor. Ainda vinham para aqui dizer coisas inteligentes que prepararam em casa e nós não queremos ficar dessas batotas. Assim estamos todos em pé de igualdade. Dizemos a primeira coisa que nos vier à cabeça. Aquilo na verdade é um espetáculo de improviso. Devia mudar de Cristina Togues para Cristina Alacarte. Que é um César Mourão. Portanto, no Altice Arena, as únicas pessoas que pensaram nas coisas com antecedência estavam na plateia. Alguns vieram do Norte, outros do Luxemburgo, da Suíça. Tiveram que planear. Tiveram que comprar um bilhete. Quanto mais não seja por isso, claro. Exatamente. Planearam mais que os oradores. Como a Raquel Tilo. A Raquel foi literalmente convidada. Não sei ontem, foi há dois dias. Mas a Raquel mostra aqui que quando não temos medo, nos dão um palco maior. Sim, normalmente é esse o método de seleção. Mesmo no Altice Arena eles pensam assim, quem é que devemos meter aqui? Slow Jay, Calema ou Hélio Imaginário? É melhor o Hélio que ele diz que o medo é uma cena que a ele não lhe assiste. Mas olha, achei Raquel Tilo um nome inesperado aqui na Cristina Togues. Sim, o nome inesperado é o nome possível para quem começa a convidar pessoas a 48 horas do evento. Em princípio começou por Raquel Estrada, foi uma Raquel Tavares e acabou em Raquel Tilo. O que vale é que há aqueles convidados que estão sempre disponíveis, porque também não tem outro remédio. Somos loucos e outros públicos, vamos perceber que não é o que é. Eu sou louco por ter e ficar sem saber se isto é o que é ou não é. O que é que é isto? Isto é o que é. E é o que é? É o caixa a cantar. Cristina convidou o motivo ontem de vir aqui. É verdade. Os amigos da Cristina já deviam saber que é perigoso atenderem o telefone nas 48 horas que antecedem uma Cristina Togues. Pois é. A sorte da Joana Barrios foi ter rejeitado a chamada se não tinha ido ao Altice Arena a assar uma perna de peru. Isto é assim. Isto era pouco também para aquilo tudo. Isto é assim, os amigos são para as ocasiões, mesmo que a ocasião seja um evento para milhares de pessoas. Eu não me engano que eu convido mesmo ontem ao ontem. Ele é a prova. Pois não, pois não. De facto não engana nessa parte. Engana só quando vende bilhetes a 25 euros para uma coisa que era suposto ter pés e cabeça e acaba por ser só um desfile de malta que estava disponível para dar lá um saltinho. Aqui é que se vê que a Cristina é de facto grande. Ela trata o Altice Arena como eu trato um jantar combinado à pressa lá em casa. Mando mensagem a uns quantos amigos e quem puder aparece e traz vinho. No caso da Cristina, os Dama aparecem sempre. Eu tinha tudo para não me dar bem com eles. Eles são de um mundo completamente diferente do meu. Já passei noites inteiras sem dormir no estúdio ao lado deles e às vezes penso que é que eu estou aqui a fazer. Ora, aí está uma excelente questão. Só falta agora encontrar a resposta. Mas estes eventos também não são para dar respostas, são só para deixar perguntas no ar. Eu não deixava que ninguém entrasse na minha vida. Eu não deixava que ninguém pudesse entrar naquele mundo que era tão precioso e que para mim era apenas em tal onde eu me sentia confortável. No dia em que eu deixei que as pessoas entrassem eu descobri pessoas fascinantes. Pessoas fascinantes e também os Dama. Mas é natural. A Cristina esteve tantos anos a trabalhar, só a trabalhar sem fazer amigos, que agora todos os seus amigos lhe parecem pessoas absolutamente inacreditáveis. o que pode levar aqui e ali a alguns exageros. Querem ver? Quero. Queremos. E eu, que não a conhecia, fui ver, eu sou amiga da Inés Áspera, que é uma das maiores atrizes deste país. Vai ter de ser. Eu acho que é o primeiro de 2024. Calma, jovem. Como é que passamos de Eunice Munhoz para isto? Foi demasiado rápido. Na verdade isto é uma coisa bonita. Aos olhos de Cristina, todos os seus amigos são possíveis vencedores do Nobel da Literatura. Puxa por eles. É verdade. Mesmo que seja, ou sobretudo se for, com uma obra escrita de um dia para o outro, que é mesmo para sentir. Agora, qual é o problema? Não há assim nada de especial para dizer sobre estes amigos. Nada que as pessoas não saibam. Então há que fazer conversa de elevador. Só que é um elevador gigante e cheio de gente. Eu tenho convido só nesta última semana, porque eu só sinto as coisas quando elas estão a aproximar. E o Caixa, como uma das pessoas da minha vida, vocês sabem, eu fiz questão de ir dizendo, foi um programa de televisão que ele ganhou e que o Gocha votou para ele ganhar. Esta foi outra característica muito interessante deste evento, que é palmas a despropósito. Estas nem percebi. E se foram para o facto do Caixa ter vencido o Big Brother, se para o facto do Gocha ter despendido do seu dinheiro para fazer o Caixa vencer o Big Brother. Parecem-me ambas decisões mais dignas de vaia do que de aplauso, mas tudo bem. O nome Gocha dava aplausos garantidos e por isso foi usado variedíssimas vezes ao longo da manhã. É infalível. Foi a pessoa que me provocou uma maior ausência da vida. Foi a pessoa de quem, a determinada altura, eu senti mais falta. Não, o Gocha está ali, quietinho, sentadinho. E o Gocha nunca lhe provocou nenhuma ausência. Nunca. Não digam Gocha, senão eu aplauso. Exatamente. Palmas para o Gocha porque nunca lhe provocou nenhuma ausência. Seja lá isso o que for. Tipo, a Cristina nunca teve deixado ir a um sítio porque estava lá o Gocha. E, numas célebres férias, aliás, as minhas férias são sempre célebres para a imprensa, as últimas, eu fui para a Ibiza, foram inacreditáveis, aliás, fizemos um Big Brother, quem nos acompanhou sabe, brincámos muito com isso, foi a Catarina que o ganhou, o Rovinho até hoje não ultrapassa esse momento. As minhas férias são sempre célebres para a imprensa, lamento a Cristina. A mesma Cristina, passado dois segundos. Lembram-se, foram aquelas férias em Ibiza em que brincámos ao Big Brother, partilhando cerca de três posts, sete vídeos e quarenta stories por dia nas redes sociais, fazendo o trabalho da imprensa por ela. Bom, mas pronto, ficamos aqui no que realmente importa. O amor. Ai, nota-se mesmo que foste a Cristina Talks, amiga. Não, não, tu vens outra. Tem contagiado. Mas não era isso, não era isso. O que verdadeiramente importa aqui, para o caso, não é o amor, é um senhor que tocava violino em Ibiza. Parece o título de um livro, não é? Do mesmo autor, de um monge que vendeu o seu Ferrari. Chega agora. O homem que tocava violino em Ibiza. Conta-lá o que aconteceu, Cristina. Em que nós estamos na marina, uma marina com hiatos de luz, onde toda a gente tem muito dinheiro, onde toda a gente vai aos bons restaurantes. E eles lá estavam. Nós estávamos a ir jantar e estávamos a voltar a pé e eu passo, passamos todos e está um senhor a tocar. Estava a tocar violino e nós passámos, ele está aqui, nós olhámos, ele continuava a tocar violino, passámos, e eu pouco tempo depois paro e olho, e ele estava a tocar para ninguém. Não estava ninguém a ouvir o que ele estava a tocar. Como acontece de resto, com quase todos os músicos de rua, não é? Mas que até tem menos impacto em Portugal, porque as pessoas passam apressadas para ir para o trabalho, enquanto que ali estavam a passar apressadas para ir comer a restaurantes de luxo. Isto, escusado será dizer, mexeu muito com a Cristina, ou então mexeu só o médio, mas já vimos que este ano a coisa estava escassa de histórias, então teve que ir buscar este trunfo das férias. Aquele mexeu muito comigo, porque ele estava entusiasmadíssimo, porque ele estava a tocar era lindíssimo, e eu peguei em 20 euros, não tem significado, os 20 euros tem, e achei que eu tinha que fazer, deixei uns 20 euros e ele fez questão de mandar um CD, um CD com as músicas dele. Ele disse, não, não é preciso, guarda para outra pessoa, e ele disse, não, não faço questão, que leve. O que ele tinha dentro dele, Cristina, era fome, não era propriamente um sonho, é só porque toda a gente precisa de dinheiro para comer. E tínhamos este áudice pensado. Eu tinha o CD, sabia o nome dele, e falo com o diretor bandista e digo, Xavier, nós temos que encontrar outro sonho. E o Xavier, através dos seus contatos, começou a tentar encontrar-o, para dizer que eu queria que nós estivemos aqui hoje. Calma, 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 não aplaudam já, eu sei que houve esta pausa dramática, mas esta história não é bem o que parece. Ele nunca respondeu. Ele nunca respondeu. Não estava à espera. Ele leu a mensagem e pensou, convida-me a Zé o Caixa que eu tenho mais que fazer. Não sei se viu as mensagens. Não sei se achou que eram os malucos. Em princípio foi a segunda, foi a segunda hipótese, até porque para um espanhol é sempre uma despromoção vir para Portugal, mesmo que seja para a maior sala de espetáculos. Não custa-me dizer, mas é um bocadinho verdade. Ele nunca lhe respondeu. Mas naquele dia, ele tocou para alguém, porque me tocou a mim. Ora, aqui está uma excelente manchete para as revistas Cor de Rosa. Antes de se envolver com o irmão de concorrente do Big Brother, a Cristina Ferreira foi tocada por violinista em Ibiza. O momento que se serve, não é com ele, é com alguém que desde os 6 anos também decidiu tocar violino. É de Viana do Castelo. E o que eu queria que vos fazer, é estar no lugar daquela pessoa. É Ibiza portuguesa. Há alturas na vida em que tu cantas para ninguém. Ou não? Começou assim. Resumindo, resumindo este momento lindo que acabámos de assistir. Vou resumir em três passos. Parecia o indo do Porto. Que não temos, isso era, isso era lindíssimo. Sim, sim. Portanto, resumindo isto em três passos que assistimos aqui. 1. Cristina não tinha nada de especial para contar. Pensou, pensou, pensou. E o melhor que arranjou foi um músico pelo qual passou no verão e a quem deu 20 euros. Podia ter sido ele ou o senhor da gelataria que lhe perguntou. Queria? Já não quer? E a fez pensar em tudo aquilo que a certa altura queremos na vida. Mas acabamos por desistir. Ponto 2. Cristina pediu à sua equipa que convidasse o homem e o homem nunca respondeu. Ponto 3. Quem não tem cão, caça com gato, se não pode vir o violinista de Ibiza, vai buscar-se um avião do castelo. Também podia ter contratado um ator e dizia que era o de Ibiza e assim, como assim, também ninguém sabe. Oh Joana, como assim, o Cristina Togues é sobre verdade e amor. E sobre amor não se pode algarvar. Quanto mais não seja, porque corriam o risco do violinista entrar e alguém dizer assim, olha, é o meu primo Raul. Ah, tem razão, tem razão. O que estás aqui a fazer? E isso é um bom motivo. O que vale é que a seguir veio o Elton John e a casa veio abaixo. Não, a sério. Não, era para vir, a Cristina sentiu que devia ser ele, mas ligou-lhe só na sexta e ele infelizmente não tinha agenda, então veio o David. É por isso também que eu, há dois dias, pensei em ele. É ele que eu creio, que no fundo fez o sonho e ele é o David. Quem é o David? É o meu secretário. É o meu secretário. Isto parece a festa de Natal da Alverca e Meireles de distribuição. É tudo feito com prata da casa. Primeira a administrativa a dançar svelhanas e agora veio o secretário. O David foi ao nosso programa há muitos, muitos anos. Queria cantar e tocar no vosso MTV, era esse o seu melhor. E nós, nas nossas volturas, sempre demos espaço ao David. E o David estava fazendo a vida grande, mas não sei. Agora há muitos, a ser secretário, leu os meus e-mails, faz tudo. E ela trouxe o que está. Mas o David tinha o sonho da música. Isto era impactante. Se fosse o secretário do Futebol Clube do Porto. Ah, isso era. Que o Porto, em tempos, conseguiu vender ao Real Madrid. E sim, foi uma história de superação. Agora o David tinha o sonho da música, mas é secretário da Cristina Ferreira. Isto é um final infeliz. E desafiou os negros. Olha, eu quero ter uma canção que esteja na minha vida. E nós todos na equipe, todos dizemos, bora lá! Não, o que eu tinha dito ao David era ao David. Mas se queres uma canção que seja tua, tens que a fazer. Não podes pedir aos negros, senão continua a não ser tua. Está a não pensar em fazer a apresentação. Vai fazer. Em fevereiro. E eu há dois dias disse assim, olha David, é só para te avisar. Que a tua primeira atuação vai ser no altíssimo durante 10 mil pessoas. E é isto que vais achar. Reparem que ela não perguntou. Ela informou. Olha, David, é só para avisar. Que até o violinista de Ibiza me deu tampa. Portanto, tu não te atrevas a faltar, David, que és meu secretário. Não me custa nada. Para ele, vai ser o momento mais memorável que eu sou eu. Está aqui! O momento... Que lindo, lindo, lindo. O momento mais memorável da vida do David. Foi. Cidiu a Cristina. Para ela, sim. Esta mulher é magnânia. Vocês que lá estiveram. Sempre a dar oportunidades aos outros. E a si própria, porque parecendo que não, também foi uma excelente oportunidade para mostrar que tem um secretário. Bora, David. A nós também não nos custa nada. Vamos! Somos muito boas pessoas. Agora quero ouvir. Muito generosas. Por isso, agora, passas aqui na Renascença. Vamos, David! Beijei. Provoquei. Isto ainda vai no ladro. Amanhã voltamos ao lugar do crime. Amanhã mais. Fugiu-te da boca. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável. Com o Solverde.pt. São muitos anos.